Me dá prazer, mas ó meu bem A minha lei, você tem que saber Sou mulher de te deixar se você me trair E arrumar um novo almoço pra me distrair Me balança, mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não fico na mão de quem brinca com a minha emoção Sou capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Eu não divido você com ninguém Eu não nasci pra viver num harem Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Adoro sua mão atrevida Seu toque e seu simples olhar já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gato eu escondo uma loba Quando eu estou amando sou mulher de um homem só Desço do meu salto, faço o que te dá prazer Mas ó meu bem, a minha lei você tem que saber E aí É E aí Ano